Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de sugestões de nomes para cachorro e fêmea da raça Maltês que ajudará você a escolher o nome ideal para a sua cadelinha. Vamos para o vídeo? Kiara Ayla Zoe Akira Luna Aika Mila Hanna Lana Charlotte Penélope Papi Loma Dana Jade Selena Zara Suzy Sasha Dandara Ema Ema Cindy Polly Safira Juju Lili Nina Nani Nani Pandora Angelina O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!